Fala galerinha do canal, beleza? Como é que vocês estão? Cris Foto BH de volta, sumi mais uma vez, todos os vídeos eu consigo falar isso, mas eu realmente vou engajar nesse canal aqui agora, trazer bastante conteúdo novo pra vocês. Tô com alguns projetos que logo mais eu vou lançar uns vídeos, né? Contando pra vocês mais ou menos o que que são, quais são esses projetos e chamando alguns de vocês também pra participar comigo, beleza? Bom, então hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha nova câmera, é uma Canon EOS Rebel T6, ela já vem com essa lente 18-55 do kit, é uma câmera com 18 megapixels, o ISO dela começa no 100 e aguenta até 6.400, aqui vocês podem ver que filma em Full HD, 3.0 frames por segundo, Cine Inteligência, né? Ela consegue escolher pra você qual a melhor configuração pra aquela fotografia que você vai fazer, e Smart Connect, ou seja, ela tem Wi-Fi e NFC. Aqui eu vou só mostrar pra vocês a caixinha, eu não comprei ela nova, tá pessoal? Comprei de segunda mão, mas comprei de uma pessoa que praticamente não usou, então eu trouxe aqui a caixinha só pra vocês dar uma olhada, então eu vou parar aqui, caso alguém queira tirar um print, né? Pra poder depois ler com calma, tá aí. E agora, vou tirar essa caixinha daqui e vou mostrar ela pra vocês, vamos lá? Inclusive, pessoal, eu vou deixar um vídeo aqui já de uma vez, meu review, dizendo se ela realmente vale a pena em 2022, ou se é uma câmera que não compensa mais estar investindo seu dinheiro, beleza? Beleza? Então, esse aqui é o corpo dela, vocês podem ver igual todas as outras canons, né? As T5, T3, não muda muito, aqui o visor atrás, infelizmente não é um visor escamoteado, aqui nós temos o menu, o botão pra ver foto, balanço de branco, pra você ajustar o foco, o ISO, o menu, aqui você escolhe o disparo contínuo, ou o timer, aqui pra selecionar algumas outras funções, o zoom, pra você depois visualizar como é que ficou a sua foto, aqui as rodelinhas, né? O manual, as prioridades, todos esses outros programas que você pode estar utilizando, inclusive de vídeo, que ela filma em Full HD, aqui a sapata da Canon, né? Eu vou ligar ela aqui pra mostrar pra vocês só o flash, ela tem esse flashzinho aqui, o título, aqui ela te mostra todas as configurações, mas você também pode ver por aqui, eu não vou mudar porque ela tá sem a lente, né? Aqui tá só o corpo, vou mostrar mais aqui uma coisa pra vocês, as duas lentes que eu tenho utilizado bastante, que é essa lente 18-55 do kit, é uma lente boa, uma lente escura, mas pra quem tá começando assim como eu, tô me acostumando ainda, é excelente, aqui você pode ver que você pode ajustar o foco no automático, no manual, uma lentezinha muito boa, dá pra fazer bastante trabalho, você consegue fazer e-book, vou fazer esses dias, vou tentar fazer umas fotos de alguns carros com ela, já tô marcando com o pessoal, inclusive, caso você seja de BH e tenha vontade de ser fotografado com a sua caranga, chama aí que a gente pode fazer negócio, beleza? E a outra lente que eu tô usando é essa daqui, a famosa, aquele dia de todos os fotógrafos, né? Cinquentinha, essa aqui é uma cinquentinha 1.8, aqui também tem um ajuste automático, manual, da Yanglu, veio junto, com a câmera bem pequenininha, muito boa, eu gosto bastante, e a qualidade das fotos assim, excelente pra fazer look, fazer ensaio do pessoal, das pessoas, então pessoal, fica aí, esse é o meu novo vídeo, mostrando minha nova câmera, e logo mais vou deixar um review aí pra vocês, completo, pra saberem se vale a realmente apenas comprar uma Canon T6 em 2022, ou não, me segue aí pra mais, e deixa seu like, valeu galera!